Atenção a Éder, o remate e o primeiro golo da equipa do Sporting Clube de Braga. Marca Éder, ele que é o melhor marcador da equipa do Braga, faz o quinto golo neste campeonato, coloca o Braga em vantagem no marcador. Precisamente aquilo que eu estava a fazer referência, uma segunda bola, não conseguiu após um bom cruzamento do Urbiana, não conseguiram finalização de primeira e depois num ressalto, a bola ir em contra ao Éder e muito bem na rotação, mais um golo para aquilo que tem sido o seu crescimento. Éder a colocar o Sporting de Braga em vantagem no marcador na sequência deste lance de bola parada. O ressalto de bola, dois ressaltos de bola. Uma tentativa de recepção por parte do Rafael Miranda que deixa a bola depois em condições para o Éder poder finalizar. O primeiro toque do Fidelis, depois Rafael Miranda, a bola fica na frente. Éder reage.